Fala galera, seja bem vindo ao canal Next Games, aqui quem fala é o Nyx, e se você chegou até aqui é porque curtiu conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações, fique por dentro de todas as atualizações aqui do canal. E não esqueça, na descrição dos vídeos você vai encontrar informações extras e todas as nossas páginas de divulgação. Um grande abraço e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e hoje a gente continua a saga de Final Fantasy IX. A gente já está se aproximando da batalha final, e o que eu tenho a dizer a vocês é que os inimigos aqui são versões um pouco mais fracas dos chefes anteriores. Eles não dão experiência, somente AP, beleza? E como eu disse, eu vou upar agora a habilidade da Garnet e a arma do Vivi aqui nesse ponto da história, tá? E já já eu volto para mostrar a vocês os efeitos que eu consegui com essa escolha. Muito bem, estamos de volta. Eu estou aqui concluindo essa questão do Up de habilidades, tá? E a gente já conseguiu, tá bom? Vivi, a gente ganha então com a arma do Zeus, né? Dia do julgamento, causa efeito Shadow a todos os alvos. A gente vai usar aqui pra V, tá? E a gente vai ficar aí com a Dagger pra invocar o Arca. Tá bom? A gente já viu esse ataque, que foi o ataque que o Osma usou na gente, né? Algumas vezes. Interessante, né? Acerta todo mundo, tá? Aliados e inimigos, tá bom? Então, se tu tiver com a vida abaixo, meu filho, tu pode morrer. A gente levou um dano considerável ali, ó. E aí, a habilidade última da Dagger, tá? E aí, a habilidade última da Dagger. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, gostaram? Interessante, né? Tá aí, então, o último ataque da Daguer. Muito bem, galera, feito isso, terminando essa luta aqui, eu vou trocar meus personagens, vou montar meu grupo, pra gente ir, então, pro final, tá? Essas cópias de boys aí, eles têm 20 mil de vida, basicamente, né? 20, 25 mil. E aqui é um ótimo lugar pra aprender habilidades, porque você ganha 7 de AP, e com a Ability Up você vai ganhar aí 14 de AP, tá? Show de bola? A gente vai voltar agora, eu vou trocar os personagens, e a gente se encontra já, já, é... pra avançar aí pro final, tá? Muito bem, estamos de volta aqui no Reino de Cristal, tá? Não tem mais nada pra upar, tá tudo maximizado, todas as habilidades aprendidas, tá? Então, bora avançar, é só seguir em frente, não tem nada pra fazer, é só seguir mesmo, adiante. Olha só o cenário. Continuar seguindo. Os inimigos aí são os mesmos. Vamos virar aqui, entrar no outro portal. E, beleza, chegamos a um save point, tá? É... vou salvar aqui. E aqui nesse save point, diferente dos outros, é... a gente tem o teletransporte. Você pode voltar até a Invencível, caso você queira fazer alguma coisa, tá? Então, fica aí o seu critério. É... a gente vai então caminhar para o final, tá? Não esquece de tirar o Auto Float, tá? Coloque o que você preferir, é... como HP e outras proteções. E eu não vou salvar agora não, a gente vai avançar. E aí a gente vai enfrentar mais um chefe aqui agora. E ele tem aí Dual Claws, Black Belt e Elixir. É... mas não é aconselhável roubar, porque não tem mais nada que a gente precise roubar nesse momento, tá? Então é isso. Bora avançar, a gente tá chegando aí no final, tá? Cuja... Que bom que você veio. Estou surpreso que você derrotou os quatro caos que eu criei da memória do cristal. Mas... você está muito atrasado. Dê uma olhada, não é lindo? É o cristal original. Isso é onde tudo começou. O local de nascimento de todas as coisas. Quando eu destruir isso, tudo irá desaparecer. Gaia, Terra, Universo, tudo. Suas vidas e memórias também, é claro. Cala a boca. A única coisa que vai desaparecer será você. Eu vou acabar com você. Ha! Você acha que pode me derrotar? Mesmo se o fizer, Gaia já está condenada. Sua assimilação pela Terra começou. E a Árvore da Vida incitará uma destruição cataclísmica em Gaia. Está tudo acabado pra você e seus amigos. Entendeu? De qualquer maneira, eu ganho. Não importa. Mesmo que Gaia seja assimilada, o planeta permanecerá. E nós vamos construir uma nova casa. Cuja, você não passa de um covarde. Se quer morrer, nos deixe de fora. Por que o mundo deveria existir sem mim? Isso não seria justo? Se eu morrer, todos nós morreremos. Zidane, você será meu primeiro sacrifício. E aqui a gente enfrenta um chefe, tá? O único problema aqui é meteoro. A gente vai colocar aqui autolife em todo mundo. E fora isso, nada preocupante. Olha que coisa mais linda. A fusão do... Barra, amor. Barra, amor. Ele vai ficar usando meteoro. Eu vou usar aqui... Vou ficar usando autolife em todo mundo. Hum... Deixa eu ver... Quebra de poder. Vou usar na Quina principalmente. E primeiramente. A gente só vai apelar. Vou usar a Autolife só na Quina e na Freya. Porque tem menos vida. Depois a gente vai apelando. O nome dele é esse aí. Morte Geese. Morte Geese, né? Até aqui, né? Entrou em Trance. Ok. É, Steiner. Não funcionou, não. Vamos acabar com ele, então? Sem mais delongas. Só eliminar. Vou colocar aqui... O Malhálito. Deixa eu ver se funciona. Está morrendo, já. Vamos saltar. Vamos saltar. Ok. Você está morrendo. Ok. Comer ele, será? Se sobreviver? Hum, já era. Deu nem pra brincar. Cuja, como é que acabaram com o meu monstrinho? Você acha mesmo que pode me vencer? Bem tranquilo. Mais uma vitória aí pro nosso time. Agora sim a gente vai voltar. Vamos salvar o jogo. Vou finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente continua. Porque vai ser grande. A gente vai batalhar com Cuja, vai ter Kitsine e tudo mais. Então eu aconselho você a salvar. E no próximo vídeo então a gente entra em batalha contra o Truence Cuja. Beleza? Muito obrigado por assistir. Não esquece de avaliar. A gente se vê no próximo vídeo com a continuação do game.